Há mais de 10 anos, uma jovem maranhense embarcou em uma jornada ousada no mundo da beleza e fundou uma das primeiras marcas de maquiagem 100% nacional. A sua trajetória inspiradora tornou uma figura de destaque na indústria da beleza. Apaixonada pelo empreendedorismo, tem como missão impactar positivamente a vida das pessoas e inspirar outras mulheres a empreenderem. Para compartilhar um pouquinho da sua história e inspirar você também, aí da sua casa, a gente recebe a empresária fundadora e CEO da Nina Makeup, Shirley Costa. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde. Maravilhosa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito. O prazer é nosso. Quando a gente consegue falar para as mulheres, né, e comentar com elas de que é possível a gente ter um sonho, que é possível a gente embarcar na nossa ideia, independente do lugar que a gente está. Porque quando eu falo que você está fazendo isso do interior do Maranhão, eu já acho um mega de um avanço. Como é que foi isso para você, Shirley? Eu costumo falar, primeiro, agradecer, né, a TV Aparecida, a você. É um prazer estar aqui no Santa Receita. E eu costumo falar que a gente fez uma trajetória inversa. Enquanto muitas outras grandes marcas nasceram aqui do sudeste e expandiram para todo o Brasil, a gente nasceu lá no sul do Maranhão, numa cidade chamada Balsas, que eu sou filha de lá e muito me orgulho. E você falou disso, da mulher que empreende. E eu vim de uma trajetória não de formação e empreendedorismo. Por formação, eu sou enfermeira. E você trabalhou isso por quanto tempo? Eu trabalhei, eu tenho 18 anos de formada. E eu trabalhei por 11 anos como enfermeira. Por 11 anos como enfermeira. E de onde surgiu a ideia de quero fazer algo diferente? Eu sempre fui muito inquieta. Eu acredito muito que não adianta ser só inteligente, você tem que ser curiosa, né? E ter coragem. É, e ter coragem, e ter coragem. Então, uma época eu comecei a empreender no varejo com outra marca que comercializava cosméticos. Era mais a parte corporal e de perfumaria. E a maquiagem ainda era uma coisa muito tímida. Se você rememorar há 10 anos atrás, a gente ainda usava pouquíssima maquiagem. Hoje não, a gente sai assim, né? A gente acorda. A gente desconhecia o uso. Você não sabia para que os produtos serviam também? Nossa, você falou uma coisa que faz muito parte da minha jornada. Porque eu comecei no varejo e eu via que a perfumaria e a parte de hidratação vendia muito. Mas a maquiagem, ela ficava parada. Então, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para vender esses produtos. Então, lá no interior do Maranhão, numa cidade de 100 mil habitantes, eu falei, o que eu vou fazer? Eu preciso formar esse mercado consumidor. E a gente começou a dar curso de automaquiagem para isso. A mulher desconhecia. Então, a gente começou a ensinar como era que escolhia um tom de base, como que usava a base, como que usava um iluminador. Não existia cultura de usar iluminador todos os dias, blush. Tem algumas que falam até hoje para mim. Falou assim, eu usei o meu primeiro batom vermelho porque eu aprendi a usar com vocês. O batom vermelho, como ele dá muito contraste na pele, às vezes, se você não corrige a pele, esse seu está maravilhoso. É seu! É rubi. É rubi. É maravilhoso. E se você não corrige a pele, às vezes, ele ressalta mais alguma manchinha que você tenha. Então, a gente começou a ensinar isso para o nosso mercado consumidor. E assim, a gente foi formando essa comunidade que a gente chama hoje de Nina's Lovers. Que demais! E eu acho que essa sua sacada é muito empreendedora mesmo. Peraí, estou entendendo que não estou vendendo, não é porque é bom. Não é porque não é bom, não tem uma boa embalagem ou não chama a atenção. É porque as pessoas desconhecem. Então, eu vou mostrar como que você utiliza para você não viver sem mais. Porque depois a gente não vive mais sem. A gente não consegue mais viver sem maquiagem. E a maquiagem da Nina, ela traz muito isso. O anseio das nossas clientes lá da ponta do mercado consumidor, do consumidor final. E a gente transforma isso, esse anseio, em produto de qualidade. Que você vê toda a diferenciação, desde a embalagem, até desde o cartucho. Do pequeno detalhe que tem ali no cartucho, até a entrega maior do resultado do cliente final. Que eu costumo dizer que a gente não vende produto. A gente não vende um batom vermelho. A gente vende autoestima, beleza, cuidado. A gente vende... Olha como a maquiagem está ligada a momentos especiais. É a formatura de um filho, é um casamento, é uma festa que você vai encontrar com os amigos. É um dia que você vai trabalhar maravilhosa para impactar outras pessoas. É uma saída na rua que você está linda. E aquela beleza, ela vai encantar outras pessoas. E a maquiagem, ela não nasceu para corrigir nada. Ela nasceu para valorizar o que você tem de melhor. Exatamente. Quando a gente fala de embalagem, de produtos, como que você pensa tudo isso? Você gosta de acompanhar tudo? Você lê muito? Fala assim, ah, eu quero algumas coisas nessa cor. Como é que funciona esse processo? Como eu aprendi fazendo? Eu aprendi ali com a mão na massa fazendo. Eu não sabia fazer cosmético. Eu não tive nem formação tradicional para isso. Mas eu me formei ali sendo forjada na necessidade. Então, desde o começo, eu estudei muito. E é uma área que hoje... Hoje a nossa empresa tem sede na cidade de São Paulo. Mas é uma área que eu não deixo. Que é o desenvolvimento. Então, tudo passa no meu crivo. E até os nossos colaboradores falam assim... Antes de aprovar, eles podem aprovar. Eles têm autonomia para isso. Hoje a gente tem uma equipe brilhante. E tudo é resultado dessa junção de pessoas brilhantes também. Mas aquele olharzinho que você está ali há quase 10 anos fazendo, ele é diferente. E hoje também, eu posso ter a possibilidade de viajar o mundo inteiro pesquisando tendências. Só que eu te digo de certeza, o Brasil é uma grande potência em beleza. Se você pega a mulher nordestina, a mulher sulista, a mulher lá do norte, do centro-oeste, elas têm características de pele, de tom totalmente diferentes. E a indústria brasileira consegue entregar para todas. E pensa que a gente ainda está num mercado, em um país que é tropical. Isso. Que a gente tem temperaturas totalmente diferentes. Diferentes. E às vezes a gente fica pensando, a gente fala assim, maquiagem para o verão, como é que eu faço para não derreter? Porque a gente sabe que cada lugar é de um jeito. Cada lugar é de um jeito. Então, isso é muito amplo. É muito amplo. E aí, se você pega a indústria mundial, muitas delas são de países quase nórdicos, como o Canadá, que tem grandes marcas de maquiagem. Quando chega no Brasil, você vê que às vezes uma base, nenhum fundo consegue adaptar, ela derrete. Por quê? Sim. Ela não foi feita para a gente. Exato. Então, esse olhar mais acurado, esse fazer aí de quase 10 anos e até esse passo a passo consistente de muito tempo, porque 10 anos não é assim, dormir e acordei com a marca de maquiagem. É tudo construção. Isso trouxe para a gente essa expertise em fazer o melhor. Quantos produtos vocês têm mais ou menos hoje, Sheila? A gente começou com dois produtos, com batom bala e batom líquido. E hoje a gente tem quase 90 SKUs. E para 2024, a expectativa é lançar mais ou menos, ainda mais 50 SKUs. Que demais isso. O que você vê, quando você vê seus produtos na loja sendo distribuídos, na internet, as pessoas procurando, o que passa na sua cabeça? Ah, essa pergunta fez até eu me emocionar. Que para nós, empreendedores, a gente coloca o pé e eu fico emocionada até de ver a imagem da mãe aparecida. A gente coloca o pé e Deus coloca o degrau. É todo dia começar do zero. E ver hoje tantas mulheres usando nossos produtos, felizes, inspirando outras empreendedoras. Hoje eu vinha no voo falando para o Marcos, ele falou assim, amiga, qual o seu grande sonho? Eu falei, hoje inspirar outras mulheres para dizer, você pode. Eu comecei e você também pode começar. Então, eu acho que o que passa na minha cabeça é isso, é fé, resiliência, não parar. E o primeiro de tudo, se eu não tivesse começado lá com aqueles dois produtos lá atrás, eu não teria feito nada disso. E não desistido. Porque mais do que começar, você não desistiu. E o que é bonito que você fala, é que você fala da autoestima das mulheres. E nós mulheres sabemos como foi difícil a gente passar o nosso primeiro batom vermelho. E o que isso significa. Não só um bem-estar, mas também uma confiança que muitas vezes a gente não tinha, né? Então, eu acho que a maquiagem, ela dá para você muito mais do que a gente imagina que é o embelezamento mesmo. E você fazer isso como mulher é muito bonito, viu? Ai, obrigada. Obrigada. Eu quero saber agora que a gente tem uns truques que a gente vai aprender hoje. Então, vamos lá. Apresente para a gente quem está aqui, Silvia. Quem está aqui hoje é a Paloma Castro, a nossa maquiadora e treinadora. Uma super profissional que tem rodado o Brasil aí, dando treinamentos com a nossa marca. E ela está com essa maravilhosa que já está com a pele toda nina. E a gente está encantada como a nossa base se adapta. Isso foi uma coisa feita, a gente desenvolveu propositalmente. E ela se adapta muito ao tom de pele. Mesmo ela, às vezes, eu tenho ali um tom aproximado, ela se adapta e dá esse efeito natural porque ela é super enriquecida com ácido hialurônico. E eu vou deixar a Paloma, nada melhor do que a Paloma, para explicar tudo para vocês. Tudo bem, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. E mais do que a Stillei falou, eu já preparei a pele da Monique. E eu quis trazer para vocês, eu acho que uma maquiagem atemporal. Sabe aquela maquiagem curinha? Que combina com tudo, tanto para o dia, para a noite. Porque a nina, isso, é verdade. E eu utilizei já nela, deixei já um lado reproduzido para vocês conseguirem ver a diferença. A nossa paleta Sunset está um marronzinho, sabe aquele marronzinho mais escuro? Um marrom café, todo no côncavo aqui, ó. Eu venho esfumando, fora que o côncavo dela já é lindo, né? É, não é? É muito fácil. Sabe aquele côncavo que você pode colocar qualquer cor que fica linda? A Monique foi escolhida a dedo, né, Monique? E essa pele está linda. A pele está linda, né? A nossa base, a Luronic Matte, ela se adapta, assim como a Stillei falou, muito bem por conta do ácido hialurônico, da vitamina E. Porque o que a gente fala muitas vezes, né, que a maquiagem, a gente fala, ah, mas eu uso muito maquiagem. A Biane, você usa muito, como é que sua pele é boa? A gente tem que saber escolher o que a gente usa. E a sua ainda tem a hidratação. Então, isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Tem todo esse cuidado, né? Porque maquiagem realmente é algo que precisa. E o interessante da nossa base é que é uma base versátil. Você pode utilizar tanto de dia como à noite, porque ela não fica pesada, nem de dia, nem de noite. Acho que vocês podem ver isso no vídeo, né? Nossa, tá muito bonita essa pele. O quanto a pele dela tá impecável, mas não é, sabe aquela pele carregada? É uma pele que tem uma boa cobertura, mas não tá com aquele aspecto. E olha a pigmentação da nossa sombra aqui, olha. Se eu passei só um pouquinho, já tá super pigmentado. Que lindo. Fazendo, criando aí um esfumado, sabe? Pra dar aquela profundidade no olhar. Depois eu venho agora aplicando essa primeira corzinha aqui, esse cintilante, só pra dar uma iluminadinha aqui, ó, no canto interno. Não precisa de nada, né? É, já é linda, né? Pode abrir o olhar. Olha como já fica linda só. Maravilhosa. E aí eu venho reproduzindo a mesma coisa que eu fiz em cima no côncavo. Abre o olho, olha pra cima, tá? Nos cílios inferiores, com um pincelzinho, que a gente chama língua de gato. Ó, só esfumando levemente, ela é tão super pigmentada. Eu sou fã, né? Então eu sou suspeita pra falar. Olha como já fica, já dá uma diferença, sabe? E é aquela maquiagem que combina com qualquer tipo de look, de ocasião. E ela realça bem, né? Porque o olhar fica muito bonito, né? Olha que coisa linda. Só finalizando. E pra finalizar, eu quero mostrar a nossa máscara de cílios. Até a gente tava falando isso nos bastidores. Que eu acho que uma máscara, a nossa máscara de cílios e a Luronic Lashes, porque... Olha pra baixo. Eu acho que a coisa mais desagradável que tem numa máscara de cílios é quando ela... Primeiro dá bolinha, né? Nos cílios. A nossa não dá. E pra retirar. Nós estávamos falando isso, né, Shirley? Nos bastidores. Pra não ficar pando. Que ela realmente desenvolveu isso, porque depois que tira, fica aquela coisa borradinha. Olha pra cima. E a nossa não. Quando você retira, ela sai por inteira. Sabe? Sai as bolinhas assim por inteira. Ela tem uma tecnologia peel off. Que demais! Bem, olha pra cima. Chiquérrima e aquela sensação desagradável não existe. E ela, além de definir... E vou te falar, fica um cilhão, Thais. Vocês viram que eu passei super pouquinho e olha a diferença já no vídeo, ó. Um cilhão. Bem pouquinho. Eu passei uma camada somente. Porque essa, ela alonga e define o olhar, tá? Maravilhoso. Olha a diferença. Uau. Uau. A Monique maravilhosa. E vou te falar, eu amei os gloss. Porque eu achei que eles têm... Ele deixa a boquinha um pouquinho maior, né? Isso. Eu falei, gente, isso é lindo. Fica muito bonito. As cores são lindas. Lindas. O Lip Maximizer. Ele dá aquele feito bocão, né? Que a gente ama. Que é aquela coisa maravilhosa. E misturar aí com o Rubi, fica lindo. Fica lindo, né? Só um truquezinho no meio dos lábios. Ah, no meio. Passa só um pouquinho. Só cola os lábios, sabe? Não mistura pra dar aquela sensação. Fica mais bocão ainda. Ah, truquezinho. Você está linda. Você é linda. Ficou mais linda ainda. Obrigada. Obrigada, meu amor. Sejam sempre bem-vindas. Obrigada. Prazer. Com certeza, você deve fazer muitas mulheres ficarem felizes quando elas terminam uma maquiagem. Não, gente, né? Estilera, obrigada. Obrigada. Por ser quem é, por acreditar no seu sonho e fazer outras mulheres sonharem com algo tão precioso que é a nossa autoestima. Obrigada. Foi um prazer. O prazer é todo nosso, viu? Obrigada.